Essa Noite 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 Ela me dava Cachorro, safado, malandro Todo castigo pra mim é porque eu estou pagando Cachorro, safado, malandro Todo castigo pra mim é porque eu estou pagando Cachorro, safado, malandro Se eu disser que tem um novo amor Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou Que é orado a Deus Descobri que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o quarto que ele está pra escudir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente E aí vai o meu forte abraço A toda galera de Colinas do Maranhão Galera de Presidente Duda A galera de Barra do Corda Aquele abraço de Ezequias dos Teclados Vem comigo assim Descobri que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o quarto que ele está pra escudir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o quarto que ele está pra escudir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente É hora de outro sonho surgir É hora de outro sonho surgir É hora de outro sonho surgir Oh, 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 oh Novinha, você vai sair com quem? Ela me disse, sai pra lá pé de cana, eu só salde-me e sei Ela me disse, sai pra lá pé de cana, eu só salde-me e sei Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Ela me disse, eu só saio de camara amarelo Ela me disse, eu só saio de camara amarelo Novinha, eu não tenho lá de roupa e nem dó de rã Novinha, eu não tenho lá de roupa e nem dó de rã Novinha, se eu te pego Novinha, se eu te pego Novinha, tem um ângelo vermelho Novinha, tem um ângelo vermelho Novinha, tem um ângelo vermelho Novinha, se eu te pego, eu te dou meu amor Novinha, se eu te pego Novinha, se eu te dou meu amor Novinha, tem um ângelo vermelho 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 Novinha, se eu te pego, eu te dou meu amor Novinha, tem um ângelo vermelho E essa é mais um que eu dedico pra todas as mulheres de ouro do meu Brasil Ezequias dos Teclados Meu bem, eu te quero Por você eu espero Por favor, não demore Você é o meu sorriso É o meu paraíso É a minha longa história Sem você não sou ninguém Mas com você sou alguém Você é o meu tesouro É você que eu amo Por isso eu te chamo Mulher de ouro Mulher de ouro É assim que eu te chamo Não existe outro alguém É só você que eu amo Mulher de ouro É assim que eu te chamo Não existe outro alguém É só você que eu amo E pra levar o nosso show até a sua cidade Telefone de ouro Telefone de contato É 086-994-23-10-06 Meu bem, eu te quero Por você eu espero Por favor, não demore Você é o meu sorriso Você é o meu sorriso É o meu paraíso É o meu paraíso É a minha grande história Sem você não sou ninguém Mas com você sou alguém Você é o meu tesouro É você que eu amo Por isso eu te chamo Mulher de ouro Mulher de ouro É assim que eu te chamo Não existe outro alguém É só você que eu amo Mulher de ouro É assim que eu te chamo Não existe outro alguém É só você que eu amo Mulher de ouro É assim que eu te chamo Não existe outro alguém É só você que eu amo Mulher de ouro É assim que eu te chamo Não existe outro alguém É só você que eu amo Não existe outro alguém É só você que eu amo Eu queria voltar ao passado Cantar com meus amigos Pra você fazer serenata As madrugadas vazias Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua de cia do céu Eu cantando você Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela Abria a janela Onde está a janela Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata E pra você fazer serenata E pra você fazer serenata Quase chorando Quase chorando eu ia embora Assim voltasse esse tempo Que poesia acendou de notória O tempo passou como a nuvem Sofrando pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata Hoje amanheci tão triste Com a consciência pesada Meu filho e sua mãe me diz Que eu não era o seu pai Ela me dizia em sonho E no momento eu acordei Aquilo me deixou tão triste Chorei até o amanhecer Aquilo me deixou tão triste Chorei até o amanhecer Daqui pra frente meu amor Como é que eu vou viver Com essa ilusão Sem a verdade no meu coração Esse foi um sonho Meu amor Que eu tive com você Mas sei que você Não é capaz Isso comigo fazer Hoje amanheci tão triste Com a consciência pesada Meu filho e sua mãe me diz Que eu não era o seu pai Ela me dizia em sonho Ela me dizia em sonho E no momento eu acordei Aquilo me deixou tão triste Chorei até o amanhecer Aquilo me deixou tão triste Chorei até o amanhecer Daqui pra frente Daqui pra frente meu amor Como é que eu vou viver Com essa ilusão Sem a verdade no meu coração Esse foi um sonho Meu amor Que eu tive com você Mas sei que você Não é capaz Isso comigo fazer Isso comigo fazer Daqui pra frente Daqui pra frente Meu amor Como é que eu vou viver Com essa ilusão Sem a verdade No meu coração Esse foi um sonho Meu amor Que eu tive com você Mas sei que você Não é capaz Isso comigo fazer Mas sei que você Não é capaz Isso comigo fazer E o nosso contato É 016-994-23-1006 Sempre quando chego em casa Ela já me espera no portão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar Apreensível Quer adivinhar Aonde foi que andei Se eu falo Não acredita Mas se eu não falo Já me compliquei Eu vivo dizendo a ela Que meu coração Não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa Que eu tenho um marinho É aquela velha história De dizer que os homens São todos iguais Nem ela mesma acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Pousa de vítima Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe Ela sabe que é a única E aí vai o meu forte abraço Ao meu grande amigo Torinho Grande tecladista e vocalista Lá em Bocanha Lá em Bocanha E aí a todo Povão de Picos Piauí Eu vivo dizendo a ela Que meu coração Não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa Que eu tenho outro alguém É aquela velha história De dizer que os homens São todos iguais Nem ela mesma acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Pousa de vítima Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a única E essa vai especial A toda a galera De São Santo Todo Descoberto Pessoal de Águas Lindas Especialmente A todo Porvão Do Estado do Goiás Aquele forte abraço Dizem que dos Ceglados Dizem que dos 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 Um beijo, o meu desejo é você Meu amor, me dá um beijo O meu desejo é você Quando te vi, me apaixonei Eu me liguei só em você Você chegou, me conquistou E agora eu te peço Meu amor, me dá um beijo O meu desejo é você Meu amor, me dá um beijo O meu desejo é você Quando te vi, me apaixonei Eu me liguei só em você Você chegou, me conquistou E agora eu te peço Meu amor, me dá um beijo O meu desejo é você Meu amor, me dá um beijo O meu desejo é você Uh, uh, uh... Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Prazer é mais sucesso moça DJ Poliano Ezequiel do Sacrado continua passando a peça Grava tudo DJ Poliano É sucesso Ezequiel do Sacrado Guaranão coração Estou indo embora A lasa está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque o homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi o culpado desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou o meu coração Me fez chorar E me deixou no meu consciência Estou indo embora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque o homem não chora É sucesso Estou indo embora Por favor não implora Por favor não implora Porque o homem não chora DJ Poliano E não pede perdão Desequiel do Sacrado E o padre E o padre Desequiel do Sacrado Tesequiel do Sacrado Estou indo embora Jaquilo do Sacrado lá fora, vou te deixar, vou te deixar, por favor não implora, porque o homem não chora, e não pede perdão, e não pede perdão, você foi escutado desse amor se acabar, você que destruiu a minha vida, você que machucou o meu coração, me fez chorar, e me deixou no vento sem saída, estou indo embora agora, por favor não implora, o homem não chora, estou indo embora agora, o povo não implora, porque o homem não chora, estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque o homem não chora. Oh moçada porroseira de Terezinha, a gente continua fazendo a peça pra rapaziada, se para o meu amigo Chico da borracharia com a gente, curtindo a peça, mandando aquela alozão também, meu grande amigo DJ Fly com a gente, para meu velho, mais uma. Alozão meu amigo Chico, borracheira do pé de manga com a gente, para o velho acabar porroseira, O meu cavalo só para quando esse foi cansa, o meu cavalo só para quando esse foi cansa, Só planeiro preguiçoso, só toca ninguém convida, tecladista que só toca com playback e com montagem, É igual vaqueiro ruim que só pega boi no prato, piriri, 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 Isso! A Cunha DJ Pauliano, grava tudo menino! O meu cavalo só para quando esse foi cansa, Isso! Bora balançar, forró moçada! Esse aqui do Sacrado ao vivo aqui de Terezinha, simbora, 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 simbora! Tchau! Fala com o Chacinho, vai! Toda vez que você vem me ver, eu não sei o que fazer pra te agradar, O socorro só me dá prazer, não sei o que fazer, bora balançar com a roca ao vivo, vai! Gosto de te ver perto de mim, Gosto a volta nessa e não tem fim, É um pouco que me faz arder, O desejo de querer não mais parar, Enquanto meu coração bater, Eu sei se que não me tem só pra te amar, Gosto de fazer você feliz, Nosso amor é flor que tem raiz, Quando a vez que você vem me ver, Dá vontade de parar o tempo, Esse tempo que não cansa de passar, Quero sempre quero teu amor, Mas eu quero, Teu a minha vida inteira pra te dar, Todo o tempo é pouco pra te amar, Todo o tempo é pouco pra te amar, É sucesso! Excesso! Música Passou! Música Toda vez que você vem me ver, Dá vontade de parar o tempo, Esse tempo que não cansa de passar, Eu sei se que não quer teu amor, Quando a vez é teu mais eu quero, Minha vida inteira pra te dar Todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco pra te amar Oh, o Rosão viu-se, bora balançar aqui mais sucesso, poça Arrocha, moçada, arrocha, moçada, sucesso ao vivo pra galera gostar do nosso som Eu fui dançar um forró, nas quebradas do sertão Misturaram o forró, com o tal de Baneirão Peguei uma menina, não, mas peguei a cela, cinquentão Nós caímos no forró e foi aquela agitação Ela dançava, me jogava pro lado, me jogava pro outro, eu já estava caçado E eu naquele sufoco, mas não queria deixar a menina no salão Ela dançava, me jogava pro lado, me jogava pro outro, eu já estava caçado E eu naquele sufoco, mas não queria deixar a menina no salão Eu fui dançar um forró, nas quebradas do sertão Misturaram o forró, com o tal de Baneirão Peguei uma menina, não, mas peguei um belo cinquentão Nós caímos no forró, e foi aquela animação Ela dançava, me jogava pro lado, me jogava pro outro, eu já estava caçado E eu naquele sufoco, mas não queria deixar a menina no salão Ela dançava, me jogava pro lado, me jogava pro outro, eu já estava caçado E eu naquele sufoco, mas não queria deixar a menina no salão Ela dançava, me jogava pro lado, me jogava pro outro, eu já estava caçado E eu naquele sufoco, mas não queria deixar a menina no salão Ela dançava, me jogava pro lado, me jogava pro outro, eu já estava caçado E eu naquele sufoco, mas não queria deixar a menina no salão Alô meu amigo Pauliano, grava tudo Eu quero mandar um forte abraço pro meu grande amigo Arnaldo CD e DVD aqui em Teresina, Piauí Bora menina, ao vivo Vai Ela é menina nova, que todo mundo da nó Não perde uma vaquejada e nem vive sem co-ró Dança e bebe a noite inteira, botando o maior boneco Vive pensando naquilo só fazendo nheco nheco, nheco 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 Os seus pais tão perda a vida Com uma filhinha mimada Não adianta conselho Só chega de madrugada A tarinha sai de novo Parece que dá um pleco Pois nasceu pra ser festeira E rainha do Nheco Neko, de noitão, de um Neko Neko, Neko Neko, neko Isso! Arrocha aí o porrazão, moçara, legal. Neko, de noitão, de um Neko Neko cheia do chinel, vai! Neko, 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 né! Bora balançar o porró, vai! Ela chega de mocinho, bem devagarinho Ela chega de mocinho, bora balançar, bora balançar o porrazinho Ela rebola, 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 rebola pra me namorar Ela rebola, rebola, rebola pra me conquistar Ela rebola, 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 rebola pra me namorar Ela rebola, ô rebolar gostou, bora DJ Mas ela chega de mansinho, vem devagarinho Mas pega no pedinho pra me namorar E ela chega de mansinho, vem devagarinho Mas pega na pedinho pra me namorar Ela rebola, 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 rebola pra me conquistar Ela rebola, 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 rebola pra me conquistar É sucesso! Quebra tudo, menino! Oh, porrazão! Chega mais uma! E os ativos dos teclados, gravando tudo ao vivo Vai! Te amo demais Te amo demais Te amo demais Sem você não sei viver Venha o amor, por favor Sem você não sei viver Que é você Eu amo demais Te amo demais Te amo demais Te amo demais Sem você não sei viver Vem meu amor, por favor Sem você não sei viver Que é você Eu amo demais Volte meu amor Volte meu amor Volte meu amor Volte meu amor Vem pra mim Eu quero Tô afim Te espero Dá pra mim O seu beijo Põe o fim O desejo Vem pra mim Eu quero Tô afim Te espero Dá pra mim O seu beijo Põe o fim O desejo Volte meu amor 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 Vem pra mim Eu quero Tô afim Te espero Dá pra mim O seu beijo Põe o fim O desejo Vem pra mim Eu quero Tô afim Te espero Dá pra mim O seu beijo Põe o fim O desejo Volte meu amor Volte meu amor Eu sou a vida Eu sou a vida Te amo Vem Traz pra mim Teu calor Teu calor E sou afim De te dar amor Quando sinto frio Me faz falta Teu calor E sou afim De te dar amor Quando sinto frio Me faz falta Teu calor E sou afim De te dar amor Sei que a minha vida Sem você Não tem valor E sou afim De te dar amor Te amo Te amo Amo a mim Te amo Amo a mim Te amo Amo a mim Eu descobri que tem um novo amor Todo esse tempo Todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega de uma vez Agora entendo Você não presta Agora que saquei Porque não largo o celular Com medo dela Eu posso te ligar Não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmaçar Você não vale nada Você não tem coração Ela já me contou Sua versão A casa caiu A casa caiu A força acabou A linha pra ela jurou Seu amor A casa caiu Então sou arém Seria a rua Se consta ninguém A casa caiu A força acabou A linha pra ela jurou Seu amor A casa caiu Então sou arém Seria a rua Se consta ninguém É isso que eu sou do lado Eu descobri que tem um novo amor Todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega de uma vez Agora entendo Você não presta Agora que saquei Porque não largo o celular Com medo dela Eu posso te ligar Não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmaçar Você não vale nada Você não tem coração Ela já me contou Sua versão A casa caiu A força acabou A linha pra ela jurou Seu amor A casa caiu Então sou arém Seria a rua Se for sem ninguém A casa caiu A força acabou A linha pra ela jurou Seu amor A casa caiu Então sou arém Seria as duas Se conseguem A casa caiu E as duas Minhas filhas Deixa pra ver Nossa paixão Vai se entregar pra mim Minha primeira vez Minha primeira vez Vai ter meia de amor Sentir o meu calor E vai me pertencer Sou pássaro de fogo Sou pássaro de fogo Que canta aos seus ouvidos Vou ganhar esse jogo Amando sem troca Amando sem troca Minha segunda vez As abdão sem troca Minha segunda vez Minha primeira vez As duas As duas Meu corpo rumo ao teu coração Meu Deus em ti, se entrega pra mim Carrega meu corpo, mete a nossa paixão